Fala os meninos, falei que voltei Começando mais um vídeo aqui no canal do Bocão GFM001 Finalizações do Azea do Norte, Superboni Brasil Show Tá aí chegando, uma viagem bem massa, tô nem acreditando nem pra falar a verdade Fala, tá no controle de ano, mas não vai arrumar e ele vai dar demais certo Pegamos uma chuvinha Mas amanhã ela vai dar o grau Diz que aqui tem uma mangueira Então é isso aí galera, não gravei muita coisa porque A gente fica mostrando só o BR e não dá certo Tem que mostrar alguma coisa que dá pra tirar proveito né Pra vocês verem Que massa Olha o Johnny Johnny, boyzão Muito doido Eu sou um moleque doido Muito doido hein Johnny, mais uma vez hein Johnny, boyzão Pra quem não sabe galera, essa aqui é a carreta dele, da Lacraia né A gente engatou no meu cavalinho Pra gente ver o que tem que fazer no cavalo pra engatar na nova carreta né A gente não vai falar, por enquanto Acho que o bonecão também não falou não o que vai engatar Então é isso aí, fechou? Depois vou voltar, amanhã eu volto pra gravar mais pra vocês Não sei que dia que a gente vai sair Porque aqui tá meio difícil com o wi-fi, mas vai dar certo A gente vai fazer outro carreio, carregar pro Salvador Positivo? A gente fica assim Passar aqui com o Rio de Janeiro de Deus também Tô muito feliz, bonecão Escutindo a pessoa Falar a verdade, eu tô nem acreditando velho Já chorei, minha luz liga, eu disse que tu é doido Tô feliz pra caramba Carro doido moço E se você ainda não realizou seu sonho Eu não perco a sua fé, não perco a sua esperança Porque eu não vi um momento massa doido Gostosinho Falar a verdade, eu não tô nem acreditando Então é isso, fechou? Fica com Deus Carregamento é feituado, né, os meninos? Tamo de volta aí Carregadinho do gesso Dando um grau aqui no Paraguaçu Desculpa aí por não ter gravado pra vocês aí Certo? Vou mentir com ele, eu tô com vergonha Estou passando pretinho, né? Minha origem, eu não quieto Na rodovia 116 Na rota do Gengue Né, não, Gengue? Certeza São que tu não, né? 1 por 1 1 por 1 Dê um grauzinho lá Pega o pretinho, tá? Me bebe aí Fazer um favor Tá no grau, tá no Michael Já que não quer sair Com muita história Então fala aí Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não sei se eu vou dar futuramento não Mas que eu vou andar no grau, né, não, gerente? Eu não sei se eu vou dar futuramento não, né? Mas que eu vou andar no grau, né? Respeita a empresa, né? Alogou uma arca Temos um grauzinho Tá chovendo aqui os meninos Por isso que nós tá lavando só as rodas E pretinho Arrumando o pretinho Ô, Johnny, pega o chadrez pra mim Parei aqui de pegar o lambeiro pro Ídolo Mas tem ele pra fechar Aqui também no da área Manda um salvinho, doido Hã? Manda um salvo aí E aí, doido? Bão? Não, não, não Javando aqui pro canal Ele... Eu falei lá com o menino da Cavalho Ele falou que ele não mora aí não Mora não? Não, não Se ele falasse mais cedo, ele fechava Coisa, é Eu mandei mensagem pro menino, senhor E eu respondi lá agora Segura aí, gerente Hã? Daqui a pouco Se tomar mais duas eu decolo Um monte de massa, certeza Xadrez Pretinho Olha os meninos aí do Grau É bem moral Foi na esvolta, amiga Que a gente tava aqui, ó Vou pegar o laneirão do Ítolo Ele não deu certo Olha quem chegou Olha os meninos aí, ó Chama O lenda da 116 Eu não É, ó É seu capa 10 É seu capa 10 Olha o lenda do 116 aí, ó Galera de GDV Salsicha Os meninos do GFM Ai, pai, cara Adoro Olha nada GDVzão doido do Brasil Bora se jogar, né Os meninos Massa pra caralho O carrão do homem Vamos botar a tela no Conquista, né Aí a gente vai parar lá no lixo Pra dar um grauzinho no carro Não é não, Zé Manda um salve Você na vitro do carro Certo Parar lá no lixo, lá E depois lá no Timóteo Pra botar os paralangos no carro Se Deus quiser Beleza Vamos se jogar Os meninos Tamo aqui no Dias 2 Aqui, Timóteo de acessório Mike do Farol Mexendo Agora eu falei Se eu vou fazer uma conta matemática O carro tá muito de média Vamos fazer uma média ali Certo? Vamos botar a caneta ali Porque o Paim tá comendo Nosso juízo Que o cara não dá pra entender não Não é não? É, ué Tá montando os Tá montando os Paralama do Robocop Olha aí Porque o cara Ele tá endoidado Eu acho que adivinha Era viajar A gente passou para o Paralama do Tio É tanto na que o Brasil Que é lindo Que é lindo Não é não Colômbia Não é Não é Mas tem no Farol Olha os meninos 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 O Valor acha massa Vamos fazer umas bateria macia e já voltamos Olha o Timote aí Timote acessórios Tudo numa boa O que tá fazendo é o seguinte Mudando o sistema mais moderno da Volvo aí, né? Que tinha um paralama frisado, vai colocar o mais moderno possível. E o carro do Gustavinho tem que andar na modernagem. Do jeito que é o nível terbocão, viu? E é? Ah, mudar os tanques também. Trocar as arzinhas lá, ó. Cadê as arzinhas que você falou que ia arrumar? Tá ali, ó. Tem que parar a gente aí, só volta o pintal. Deixa só na modernagem. Isso é. Então tá beleza. Se encontra aqui na BR251, tem dois, tem duas lojas, né, Timóteo? Poço de Anjo 1 e 2. Precisou de acessório em geral, elétrica, é Timóteo acessório. Estamos juntos. Chama. Olha o gerente. Pensa num postão massa, velho. Olha aí. Que é da hora, velho. Bom dia, os meninos. Ficou pronto eram as três e meia da manhã. Não sei como filmar pra vocês. Mas ficou massa. Você gostou do Paralama, John? Vai. O caminhão preto é o seguinte, eu não fiquei lavando pra não ficar arranhando. Os caras ficam desenhando o caminhão, velho. O cabelo. Isso é falta de ética. Certo, Cé? Então é isso aí. Os meninos. Um monte de coisa. O pagamento todo empenado. Não é não, gerente? Vamos cuidar na vida. Comer e cuidar. Então é isso aí, os meninos. Agradecida e a atenção de cada um. Obrigado, povo. Mais um canal aí. Um canal do Bocão. Arraste em fogo o canal do Bocão que leão caramassos. Não, John? Vivertão. Finalizando mais uma. Graças a Deus. Mais uma. Só agradeço. Certo, certo. Muito moral. Eu, John. Agradeço cada um aí que assistiu o vídeo aí. A gente aprende a falar nessas coisas. Tem hora que não dá vida de ficar quietinho. Não, John? Mas o que vale é intenso, não. É, ué. Tem hora que eu quero ficar quietinho. Curti só um momento. Olha o pain que é que grava. Então, eu vou estar gravando aí, ó. E é do meu jeito. Gente, síndrome de senso, meu irmão. Não é não, John? É o vídeo. Muito legal. Chegando aqui no Pátio de Minas, Pátio da Gaia. Muito moral. Então é isso aí. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Não é não, John? Graças a Deus. Só agradecer. Mais uma? Então, fala mais uma. Com o currículo dos meninos. Com o currículo dos meninos. Com o currículo dos meninos foi massa. Que chame, hein? Então, fica assim. Agradeço cada um aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.